Oi gente, estamos chegando aqui, deixa eu só organizar um negócio que eu gosto aqui, espera aí Essa, não é essa E essa é essa? Oi gente, estamos aqui com a minha mãe Hoje eu estou com a sua mão, né minha filha? A Darlene vacia, eu gosto de vai A Darlene vacia tem que virar um pouquinho daqui, sabe? Porque está pegando um pouco a sua mãe Não tem problema não Dá um pouquinho Vocês sabem, eu tinha que ir ao vivo, né? Aí, tá bom Estamos ao vivo, né minha irmã? Fala, oi gente, tudo bem? Mais um domingo estamos aqui juntos com a minha mãe Minha mãe chama Dona Bandira de Jesus de Oliveira E essa aqui chama Nilvacy de Jesus de Oliveira É, ali está o meu assessor Sábio Henrique Vem aqui, Sábio, te ver Ele veio domingo, quando ele veio, teve uma crise Aqui ele, gente Aqui, olha, assim é só nós Esse aqui é o doido, oi da gente, né? Da vovó também, né? Né mãe? Aí que oi, oi Ajuda a gente demais, meu Deus do céu Esse menino é de ouro E ali está o nosso violonista Cantou Joab Silva, pastor, pregador Logo a Deus, aleluia É, está ali E aí mãe, chegou o negócio agora hoje Mãe, tem que ver se tu és cantorzinho diferente, né? Porque todo domingo o canto mesmo Teve um lá que a gente cantou E foi pro YouTube, né, Joab? Tinha direito de saltar Aí tinha direito de saltar Porque a senhora está bem conhecida e querida Aí nas redes sociais do YouTube Então, meu Deus Sabe como está escrito lá? A mãe da Renilda Engraçada É a coisa mais linda, gente Olha a senhora lá, mãe Que linda lá A moça de abenço Olha a de vermelhinho Cadê ela? É? Tanta igual a ela, não, meu Deus Gente, é isso que é bom Tá bonita, mãe? A senhora é linda assim, não é, Nivaci? É a mãe mais linda do mundo que a gente tem É uma mãe, né, que precisa Olha que pele, gente Olha que pele Depois, olha, até no final Eu vou chegar à câmera bem perto Se meu rostinho dessa A gente estiver dormindo, né? Ih, Bibi Jesus, Cris Mãe, a senhora é um bom gato agora? A senhora tem um gato? Gatinho E eu não paro Não paro, não? Vamos falar sobre as coisas dela também, né, Nivaci? Porque todo dia a gente entra aqui cantando Agora vamos falar um pouco sobre minha mãe Minha mãe é uma pessoa muito especial Trabalhadeira demais Ela arruma esse apartamento aqui tudo Limpinha, Nivaci Sabe que hora que ela acorda, gente? Três Três da manhã tem dia Outro dia quatro Outro dia cinco Quando o sábado tá aqui De manhã Né, mãe? Aí eu que venho, chego aqui cinco horas Né, mãezinha? Ela é trabalhadeira Ela é trabalhadeira É uma pessoa esforçada É, mãe? É A ciada Trabalhadeira linda Maravilhosa Não tá enxergando a senhora não, mãe? Não tá enxergando a senhora não, mãe? Não tá enxergando... Olha lá, mãe Olha lá, mãe Olha lá, mãe Olha lá, mãe Olha lá, quer ver? Olha assim, ó Sabe, vem Chega a câmera que pega Não, mãe Não precisa, não Olha lá Olha lá, a senhora Eu pegando o vestido da senhora E assim, ó Olha lá, mãe Gente, minha mãe é... Ai, querido, querido Mamãe, abre os olhos Ela foi fechando Ela quer cantar um hino aí, ó Só quer cantar? Vamos cantar Só andar numa que é negócio Que eu vou falar no ouvido da senhora Pra cantar, não Porque esse hino aí Não, para aí Deixa eu falar pra você Assim, ó Vem cá Aí não pode Eu vou te contar por quê, mana Porque aí teve direitos autorais Lá no YouTube, lá Aí eu falei Apaga esse hino E deixa sem E a gente canta outro Então vamos cantar outro, mãe Qual o hino que nós vamos cantar? Eu acho que Por que ele vive Né, mãe? Do início, viu? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Deus enviou Seu filho amado Pra me salvar E perdoar Chega aqui Na cruz morreu Na cruz morreu Mostra a mais perto Liga, mostra o que mostra Por meus pecados Eu vou mostrar pra vocês Mas é surgiu Mas é surgiu E vivo como O Pai está Deixa ela ver a ideia Ela gosta de terra Porque ele vive O quê? Olha lá, mãe Olha lá, mãe Temor não Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Que o meu Jesus Que vivo está Oh, doutor de vacilha Pai Deus abençoar a vida De cada um De cada um Falou, hoje é domingo Vem ser mais uma semana De vitória, né mãe? De saúde Estamos aqui de pé Mais uma vez Nesse programa Que chama-se Na Casa da Minha Mãe Programa na Casa da Minha Mãe E assurgiu Homem breva De velho E em dor Vamos cantar Mas contempla esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Com mim É a dor Se eu amo a mensagem Da cruz Canta, mãe Se eu amo A mensagem Canta-lhe o vacilha Mas a minha mãe Vamos lá Vamos, mãe Temor rei Eu a vou Amar Aleluia, Jesus Levarei Eu também Minha luz Levante a mão pra cima E cantando esse óleo Temor Uma coroa Troca Canta, beijando Todo mundo, mamãe Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Levar E sofrer Cristo vem nos buscar Cristo vem nos buscar E com Ele Do lar Um abaste Da glória E de Deus Se eu amo a mensagem Da cruz Se eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Aleluia, Jesus É por um A coroa O atrocar Agora Eu aqui Corna dos céus O Cordeiro De Deus Ao calvário Brilhando Antigo Achou Esta cruz Vem pra mim Atrativo Eu sempre Porque nela Jesus Me salvou Sim Eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Vamos cantar Mamãe Deus É por um A coroa Troca Aleluia Glória a Deus Mamãe Qual outro hino que a senhora quer cantar Pode escolher aí O Anivaci Eu sei Ela gosta de mamãe Gente Esse hino Mamãe Mamãe É do O primo nosso Anivaci Que gravou Há muitos anos Eu acho que é na década de 70 Por aí Foi quase na época que eu nasci Eu não estou falando Não sei se vocês estão velhos não É porque vocês Gravou bem cedo Bem novo Afonso Otassi Né gente De corá Que gravou esse Nós vamos cantar Né Vaci Neste momento É saldo não Vamos oferecer Vamos oferecer Para a mamãe Que quer oferecer Para a mãe Quem quer oferecer O Anivaci Para a fila do Para mim Para todas as mães Que estão agora Vendo essa live Tá Mãe Que quer de ouvir Que quer acordar Vamos cantar Neste momento Minha homenagem Eu quero prestar Olha para a mamãe Vamos ver Nas simples palavras Através Neste meu cantar Há uma pessoa Que agora Eu quero falar Que não há amor No mundo Que porém Possa comparar Mamãe 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 Eu não te esqueço Nem um segundo Para mim Você Mamãe É um amor Mais profundo Mamãe Mamãe E eu não me esqueço Nem um segundo Para mim Você Mamãe É um amor Mais profundo Não tenho um presente Para lhe fazer Uma gratificação Mas é pouco Mas eu lhe ofereço Os meus sentimentos Minha gratidão Nas humildes palavras Nas humildes palavras Ele compõe Esta linda Canção Que foi extraído Dentro do profundo Do meu coração Mamãe Mamãe Eu não me esqueço Nem um segundo Eu te amo Mamãe Para mim Você Mamãe É um amor Mais profundo Eu amo Minha mãe Mamãe Mamãe Eu não me esqueço Nem um segundo Para mim Você Mamãe É um amor Mais profundo Eita mamãe Anivácio Eu queria tanto que você cantasse Anivácio é uma grande cantora Adorasse também Que está assistindo nós Já gravou CD Já gravou o Mínio Bonito Que vai voltar a gravar Em Nome de Jesus Ela está com um pouco De problema de coluna Ora por ela Para Deus restaurar ela E É uma bênção de Deus A Anivácio Também já viajou muito Comigo cantando Desde a adolescência dela Viajou esse Brasil Conheceu até fora do Brasil É verdade Né, mana Eu lembro quando a minha irmã Foi comigo Para fora do Brasil Comprou a primeira máquina fotográfica Ai, ai Aí ela foi tirar a foto Irmão Que foda do céu É Aí a primeira Ela tirou a foto Do próprio rosto dela Ai, Deus Ela não sabia Aí virou Tirou a foto É um rosto cego Não, não Caiu o rosto dela A Floresta Que estranho Saiu Foi meu olho E um nariz Bem grande Né, Nivacir Aí ela Essas nossas histórias Um dia eu quero fazer Uma live com a minha família Contar as histórias Né A gente de infância Que é muita coisa Eu tenho minhas irmãs todas Que toda a gente Que tem uma experiência Juntas Adora, né Adora a Si A Nivacir está aqui A Nilva A Vilma Vai falando aí A Rosini As meninas E tem os irmãos Nossos irmãos também Que é uma benção de Deus Tem o Osiel Que vai fazer uma live Tocar no teclado aqui Que a minha mãe cantando E um abraço Para a Ivone E meu maninho também Vamos mandar um abraço Para a Ivone Vai ver Ivone Cunhadinho do meu coração Um abraço para você Meu maninho aí do coração Você sabe que eu amo vocês Viu seus filhos aí Em Rondônia Se tivesse tido Até babuxa do cabelo Babuxa não mãe Eu gosto de trabalho Para nós arrumar Né Até maquiar Arrumar Ih Ela é bonita demais Mãe A senhora não pôs máscara Num papagaio Não Eu estava procurando A senhora pôs Pôs Papagaio Quem tem suas mães Quem tem suas mães Vamos falar Nivacir Vamos falar também Cuide dela Olha Essa menina aqui Que você está vendo Aqui Nivacir É assim De manhã Eu vim para cá Corro aqui De madrugada Cuido dela Meu irmão também O Oziel Fico Né Está com ela Ajuda Mas assim De mulheres Que terem bem afinidade Eu parabenizo a minha maninha Nivacir Porque essa aqui Nunca me deixou na mão Sabe É aquela que eu pude contar Todo o tempo Quando eu estou gravando Que eu falo Estou desanimada Então quando eu estava Fazendo aquela música Vai lá Eu falei Mano Será que eu vou dar conta de terminar Aí ela falou Vai filha Jesus falou para mim Que vai ser uma bicha Deus usou ela O primeiro hino Que eu escrevi na minha vida Foi ela que me incentivou Me ajudou Então ela faz parte Da minha história Ela Desde quando eu vim para Goiânia É Há muitos anos atrás Né Que eu também Ainda era Quase adolescente Ela era criança Meu filho Pastor Dion Também nem ainda Então ela veio comigo Então ela sempre esteve comigo Eu até me lembro Quando comprou O primeiro telefone Lá para casa Que era caro Gente naquela época Foi uma briga Mãe para atender Foi uma briga Para atender Sabe Foi Mãe para atender O telefone Mãe Se eu souber Aí a Nilva Assim ficou tão empolgada O outro irmão meu Quando eu falar Que ele vai ficar bravo Que é o Ozel Aí E o Dion Também Né Pastor Dion Disputando Disputando Aí comprou um telefone Naquela época Que custava Mais ou menos Três mil reais Era dinheiro Que dava para comprar um carro Não é Lúcia Fica a voz Todo mundo em cima Daquela época Mãe Banana Banana Também A gauda Que vendia Mas o Decaso Né A outra senhora Quando eu já Tive O Decaso O doutor Decaso A gaudi Aí falava Olha a banana Aí o Decaso Fale a gaudi Aí o Dion Falava Não é pregado Que era aquela Felipe Então Mãe Então Gente É assim Vem eu voltar A falar para vocês Então a minha irmã Me incentivou muito Me ajudou muito Né Eu já até esqueci O que eu estava falando Eu estava esquecendo Mãe Não gosta de cabelo não Minha mãe gosta de cabeça E a gente se conserta Né O que ela estava falando Mesmo que era uma coisa Bem engraçada Telefone Ah o telefone Deixa eu contar Deixa eu contar Aí o pastor Vanderlino Mas a pastora Cida Que foi As pessoas Ele A pastora Cida E o pastor Vanderlino E a missionária Helena Diniz E o Marcivão Que pagou Minha primeira gravação Não esquece De eles nunca Eles estão É lá na agenda De Deus E também Nas minhas E debaixo Meu dinheiro Minha mãe está rindo Com o telefone Deixa eu rir É isso que eu quero Né Nilvacir Minha mãe feliz Aí essa Nilvacir Aqui gente Aí estava o telefone Lá em casa Eu fiquei Pocata Meu Deus Que a gente ia atender Sabe como Tinha nada Tinha não Tinha não Mãe Para saber Vacir aonde A gente ia atender Da Braúd Sabinha emendeu o banana também Víde que a minha mãe Engraçada O Sabinha emendeu o banana também Hein mãe Gente Aí quando o telefone Tocou a primeira vez Quando instalou lá Quando tocou Sabe o que aconteceu O Anilvacir Vem correndo Um lado De um lado Do outro Os dois Tropeçou E pá Caiu no chão O telefone Caiu para o outro lado Falei Meu Deus do céu Agora quebrou o telefone Mas é que não tinha quebrado Gente Era o primeiro telefone Porque a gente atendia Para me atender Minha agenda Você lembra do tijolão Que eu tinha Quando saiu o celular Eu tinha um celular Desse tamanho Que dava uns 10 quilos Mais ou menos Quais Só sei que eu punho Na minha saia Minha saia cair Vocês exageraram Era um tijolo Né mãe Mãe Ela é de tu Tu dá Não Mas era grande Quem conheceu O celular desse tamanho Depois deixa o comentário Não era assim Mais ou menos Né Anilvacir Nossa Era pequeno Era pequeno Não Pequeno É os da agora Mãe É pequeno Não Muito pequeno Aí Isso aconteceu Anilvacir Aí Colocou os telefones Sabe o que não atendia O telefone Sabe onde? Orelhão A Anilvacir saia correndo Correndo orelhão Cheirada Vai ligar Pra pedir os irmãos Pra levar Pra cantar na igreja E daí a pé Né Anilvacir Você caia no bar Caia no bar Caia no bar Um dia A linguiza A linguiza Não Mãe Não Mãe Não pode contar Não Eu Conta não Mãe Você não pode não Não A linguiza Deixa ela contar Pode deixar contar Eu fiz as linguiças Deixa ela falar E veio lá Vicente Nobre Lá do Do irmão Como é que chama Lá do Vicente Nobre Lá do Vicente Nobre Lá do que fazia as linguiças Sabia Vem pra cá Aí ia começar O menino Chegou e falava Olha Olha A garude Ah não A banana Sabe o que é a banana A banana Masada Cozida Cozida Mãe Sabe o que é as Bananas Felipe Sergi Bananas Fregada Na outra Como é o nome Daquelas bananas Felipe Então Bananas Bananas gêmeas Mãe Não comia as bananas Escondidas Igual Nivaci Né mãe Deixa eu contar a história Quando a gente Quando a gente era pequena Meu pai tinha frutaria Aí quando as bananas Começavam a madurar muito Aí minha mãe Saia pra vender Nivaci Ele levantava os plásticos Nossa Vai ter que vender na rua Pra andar mais rápido É gente Meu pai tinha sobeteria Eu bagava penca de banana Agora Quando tinha sobeteria Era bom Ela se pedia piada Você dava tudo de graça No instante Eu vou acabar Eu não gosto de pedir com ela Porque meu pai Aí ela atendeu tudo Meu pai Cadê o dinheiro Aí ela falava Ele não gastou E ele esquecia Esquecia né mano Agora minha mãe Também dava as coisas De graça pros outros Até pouco tempo Ela dava Se comprasse aqui Um quilo de Dois quilos de maçã Aí eu chegava Que não tinha ninguém Cada um passar na janela Do apartamento Tanto que eu vi Tanto que eu vi Tanto que eu vi E é porque é do coração Bom né mãe Aí quem dá Mãe recebe Né minha filha Não tá roubando E a senhora que comprou mesmo Não tá roubando Tá certinho né É mãe É desse jeito É desse jeito É a resposta Na ponta língua Minha mãe Hein mãe Aí lá o tanto de gente Vendo a senhora Manda um abraço pra eles Aí ó Só tá vendo o mochinho Mãe os nominhos subindo Mãe os nominhos subindo É o coraçãozinho A Dora também era engraçada Mãe a Dora Mãe como que a Dora era A Dora era bonitinha né Mas era custosa também Ô gente Canta um hino mãe Mas a senhora Que eu falo É a senhora No ouvido Eu tenho que falar Com o chichado no ouvido Ela é um negócio Porque irmão vocês sabem né Tem oito pessoas Pode não mãe De jeito maneira Não Por que não 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 Gente Se você souber Não fala mãe É porque Vocês sabem Domingo a gente passou Um pouco assim De amor Que nem mania Então aí a gente Todo domingo Eu quero estar aqui Nas três aqui né Porque é tão bom Que a Nivaci É aquela que faz Os vídeos comigo Engraçado no estoque Vocês falam Tinha um sonho De conhecer a Nivaci Mãe Tem gente que falou Que já tem sonho De conhecer a senhora Mãe Abraça a senhora Ah Mã Clarina Mandou dar um beijo Uma mordida Pode Mãe Mã Clarina De Campo Grande Ô Jesus Mã Clarina Não Mã Clarina Não morreu Foi aparente a senhora Mã Mã Clarina De Campo Grande Não Meu Deus Mã Clarina Ela quer que eu estou indo Pra quem a senhora Quer mandar um abraço Mã Ela quer que eu estou indo No casamento Mã Que que é isso Mã Que que é isso Mã É o palco do Não Isso aqui já está engraçado Mã Vem ser A casa da mamãe Vacinha Aquela casa da Esse vídeo chama A casa da mamãe Na casa da mamãe Eu a mãe Sai de cima Mamã Que que é isso Vacinha Faz uma coisa Mã Mã Carma Não Mãe Agora Ela quer cantar Não canta Vai lá Ela não sabe Então Vai uma cansada Canta uma cansada Que ela sabe Uma cansada Não Espera Espera Em mim Se ele Vem Se ele Vem Te socorrer Alma Cansada Não Desespere Espera Em Deus Espera Em Deus E é somente No teu amor Canta Mamã Vem Alma Cansada Espera Em Deus E no teu amor Vem Alma Cansada Espera Espera Em Deus Confia Somente No teu amor Essa é a minha mãe Bate palma E mana Que que é isso Oh Mãe Bate palma Mãe Bate palma Bate palma Dá tchau pra Agradeço Chegou o tempo De pensar Nas coisas Que são lá do céu Deixando este mundo Amém Com todos os pecados Buscai as coisas Que são lá de cima Que se aproximam O reino Tem que cantar ainda Pega Ah tá lá Sérgio Não está Dentro rápido O papaguete é do sino Você não pôs a máscara nele Mãe Então Ele xinga Ele xinga Mesmo Ele xinga Acorda Para falar Meu Deus Já não Vem Oh Tá Tá Carente e garçinha Ô mãe Cadê Sabinha Pega as bonecas Da mamãe Para mostrar para o pessoal Olha as bonecas Tão bonitinhas Não 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 Esse Esse bico aqui Era vermelho Olha Minha mãe Pintou de branco Assim Olha Olha Que o olho Tá tudo Arregaçado Amém Mãe Mãe Eu sei Pintou o vidro do papagaio Era bem mesmo Tadinha Tá tão É Tava visto Até sério Tá bom Pana Que isso Tá váscara Cadê Vamos pôr então Que é bom Pega pra mim É Porque você falou Que é da Essa Ela é bom Essa é do sábio É Isso usa É É É É o mesmo Não Cadê Pega o dela Aí Joga pra mim Já A minha mãe Falou que Tá tossindo o papagaio Até as bonecas dela Usam máscara Gente Ó Exemplo da sua casa Usa máscara em tudo Viu Máscara não Máscara Aqui ó Que trem Vai Gente Então Depois Não tem como Essas lábios Sem morrer não E vacia Olha o que você vê Ó Mas mamãe tampou o olho Deixe que tá cego De tinta branca Ela pinta tudo Gente Tá com cataratas Tá com cataratas Nilda Não Não Você quer cantar Você quer cantar Agora ou cantar Só vou deixar Essa marca aqui Porque vai pôr-se agora não Depois vai pôr-se agora Não vá Cantando Eu não sei Eu me ouviu Todos Se acabou Nesse mundo Mais Com todos Os Peu Pelo Pelo Ai Ai Gente Gente do céu Gente Vai poder Vai Já tá no ar Gente Não Deixa eu falar Deixa eu contar um negócio Eu disse Fofoca Né Fofoca não Isso aqui É a casa da mamãe Fala Como é que chama o programa Anibasi Casa Na casa da mamãe Trigo parada Não mamãe Fala Na casa de quem O programa Na casa da mamãe O programa Na casa da mamãe Como é que a mamãe chama Mamãe 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 Né Fala Como é que você chama ela Mamãe Não tem Fala Não Você não quer que eu faça isso aqui Eu quero É pra mamãe Sem pensar Nas coisas Que estão lá do céu Tá fechando Este mundo Vão Voltar Todos os pecados Vem Eu quero Nas tesouras Sim Bacana Mamãe É bom demais Gente Ela ali Gente Pra gente Deixa eu contar um negócio Pra vocês Aqui Né Gente Eu posso falar De muitas pessoas Da minha família Que foram curadas Né Mas Foram curadas Porque hoje Tá fazendo Seis meses Que o senhor Levou meu pai Ninguém conformava É claro que a dor Tá aqui dentro Mas tinha pessoas Da nossa família Que eu não vou falar o nome Mas assim Tava depressiva Ela não dormia Pessoa que não tinha solução Procurou até psiquiatra Aí do primeiro dia da live Com a mamãe A live Ou as pessoas Essa pessoa ficou curada E o senhor Tá só curando Todas da família E vai curar você aí É uma live É uma live Meia comédia Descontraída É descontraída Meia comédia De sorrir Engraçada É Mas nós estamos vivendo Um momento Eu creio que já estamos Findando Passando esse momento difícil Que não é fácil Né Principalmente Com as pessoas Da área de risco De idade Né Que as vezes As pessoas sabem Só passar medo Fica trancada Dentro de casa É isso É aquilo Não Você tem que sorrir Mostrar que o mundo É lindo Que Jesus é lindo Que Jesus cura Que Jesus joga Todas barreiras Por terra Aí minha mãe Ninguém via ela Sorrindo assim Né mano Aí minha mãe Depois começou Com as lives Ela começou Até fazer comida Aqui em casa A fazer almoço Fazer tudo Sabe Eu me alegro Gente Para de passar a cabeça Arrumou um gato Que mora lá fora Mas é dela Ela Chega Quando eu chego Hoje não quis eu não Quis a senhora não Ela chamei Né mãe Depois ela pega ele Né maninho Mas ele tá por aí Mãe Hoje é domingo É dia de um gato passear Né mãe Nós não vamos passear Por causa da corona Né Mas E bebe A corona já tá aí Tá onde? Mas aí Caída É isso aí Fala mãe Fala essa corona Já caiu Já caiu por terra Mais grato a ti Mais consagrado Oh faz-me senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Mais grato a ti Mais consagrado Faz-me senhor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Mais grato a ti Mais grato a ti Eu acho Eu acho não Dez horas da noite Tá bom Eu vou estar aqui no Instagram Vivo Falando muitas coisas Que Deus me mostrou Tá longe Não Isso é de humilhante Por isso que eu faço A live dela separado Mais cedo E é porque a live Chama na casa De a mamãe De a mamãe É uma luz E a mamãe É até tão linda Mãe olha Tanto que a senhora É linda mãe Mãe olha lá Mãe A senhora quer levantar As mãozinhas E orar pro povo A senhora ora Tão bonito Ora Levante as mãozinhas Assim Paciência Paciência Gente Nada paga Isso aqui Né Nibacinho Isso aqui é a coisa Mais linda Que tem Não soa não mãe Vamos orar pra ver Ora mãe A senhora olha Tão bonito Quantas vezes Que Às vezes eu tava triste Ah Se der certo Eu falo Então vamos Fala senhor Levante a mãozinha Vamos Levante a mãozinha Levante a mãozinha Assim mãe Vai levantar Levante a mãozinha Vamos E vai se orar Fala senhor Abre mãe a mão Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Senhor Canta só Vai lá Fala senhor Visita minha família Canta mãe Visita minha família Vai lá Vai lá senhor Minha mãe Minha mãe é isso Gente Uma gracinha Olha a criança Né filho Ela pra nós É uma mãe É uma filha É uma criança Que a gente cuida Né Nibacinho O maior amigo do mundo Maior adulto do mundo Gente Olha minha mãe é linda Faça isso que a sua mãe Eu vou estar na live Dez horas da noite Tá Não perca É a live A live Às dez horas Aqui no Instagram Viu Canta que ele Chegou o tempo De pensar Mãe já cantou Chegou o tempo De pensar E a mãe As dez vezes Agora Mãe Me gosta Mioma Mioma Então canta Dó Vai Chegou o tempo Tira Mãe Não chega Não chega Não conhece Não Mãe Chegou o tempo De pensar Ah mãe Deixa eu ver aqui Alma cansada já cantou Era sem ovelha Já cantou Chorape Você tem Ah chorape Canta 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 Não está acontecendo Canta Canta É bom Chega pra cá Canta 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 Se ele Vem Se ele Vem Te socorrer Canta 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 Na casa Da mamãe O programa Na casa Da mamãe Não desespere Espera Em Deus Espera Em Deus Confia Somente No teu Amor É também Alma cansada Viu aí mãezinha Sabe? Sabe? Canta Ela diz que a alma Ela está cansada Já Está cansada Gente, minha mãe É tudo de bom Mãe Fala Fala Tchau Com o povo Deixa ela Fica à vontade O programa Na casa Dela Aqui, mano É ao vivo Não é assim Chega pra cá Mas assim Pra rir Eu gosto De ver minha irmã Rir Gente, quer dizer Pra vocês Que a avisada Minha irmã É tão legal Que quando Às vezes Quando eu estou bem Assim Às vezes Estava bem triste Passando Que coisa mais difícil Porque a gente Vai entrar no negócio Diz lá Formiga Formiga Tendou para Meter formiga Anda logo Que formiga Está me batendo É isso que eu gosto É isso que eu gosto Sabia, gente? É isso que eu gosto Já não bota Morrendo de rir É barato Anda logo Tem formiga Gente Já falou Que isso comigo Gente, aqui Não tem formiga O apartamento Delo é limpinho Né? É apartamento Que ela mora Formiga Formiga da onde, mãe? Onde só vem a formiga Aqui? Precisa achar O como Essa formiga É a Mauriçoca Mauriçoca Também não tem Porque é fritar Ai, minha flor Vou estar rindo, gente Esse é o programa Na casa da mamãe Todos os domingos Olha essa bonita O cara, minha mãe De novo De novo As coisas Que vão para o céu Eu não sei Eu não sei Quanto é isso Tá bom Vai nunca me gostar De falar de pecado Você é pecado Que se abrindo Que se abrindo É o rei de Deus Vamos Vamos Pois a barca Que se abrindo Na barca Como foi na barca Você até não sei aonde Bababá Bababá Não pode nem falar Não pode falar Não pode falar Não pode fazer essas lives Com a minha mãe, não É tudo de bom É Mal arrumado, mamãe Essa até é linda Olha se isso aqui é mal arrumado, gente Olha para essa cara Da minha mãe aqui, gente Olha lá Que linda Olha Que flor, né, mamãe? Que flor, mamãe Olha O que você está fazendo, mãe? Mãe, olha lá Que flor de quem, mãe? Da que é a mulher Que mulher Que mulher, mãe Tá com medo de olhar para ela Olha lá, senhora Olha lá, senhora Olha lá, senhora Já está dormindo Que querido? Ah, deixa a água Deixa a cantar Gente, deixa eu pôr esse negócio aqui no chão Não, eu vou derrubar ainda Você é a tua vida Que fará só teu poder Cristo tem poder Se tiver direitos autorais Depois a gente tira no YouTube Cristo tem poder Cristo tem poder Cristo tem poder Cristo tem poder Tem poder para falar Cristo tem poder Salve, gente Ninguém sabe cantar esses lindos Só minha mãe E como é o culto na casa da mamãe Tem que deixar ela cantar o que ela quiser Deixa ela cantar Canta, hein, Maci? Canta, Nina Canta, mena Canta o quê, mãe? Cantar até com a mamãe, mãe Você está cantando, mãe? Canta o que? 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 Foi bonita! Falando glória a Deus Ah, 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 ah Gente, que bagunça Mamãe Mamãe é a carne de mamãe Mamãe Ela ama, gente Nos vales eu lido a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mar Solicito de mim a toma sim Nos vales eu lido a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Sabe, pode tomar café, ela vai querer café também Quando você vai tomar, pode dar Quer café, Lúcio? Quer um cafezinho Por quê? Quero solador amado, meu protetor amado, meu Vatican Ela é gostosa Ela não quer ver café ainda, não querIS, velho station Vamos cantar, ó Nos vales eu lido a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Manda de novo para terminar mãe. Manda de novo para terminar mãe. Manda beijo para todos. Manda beijo mãe. Manda beijo mamãezinha. Fala eu amo vocês. Fala. Amo vocês. Eu amo vocês. Fala mãe. Fala um beijo. Um beijo. E assim chegou o final de mais um programa na casa da mamãe. Chegou mais um final do programa na casa da mamãe. Vem aqui Jovem. Chegou o final de mais um programa na casa da mamãe. Na casa da mamãe. Que bom mamãe. Mais linda do mundo. Que eu mais amo. Te amo mamãe. Te amo. Vai lá. Sabe antes que ela fala muita coisa. De lá irmão. De lá irmão. Vamos. Parece muito. Gente. Só que barba. É só assim.